Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo, hoje trago pra vocês mais um vídeo sobre carrinhos, miniaturas Hoje vou mostrar com detalhes pra vocês o opalão da Salvat, galera Esse carrinho monstruoso de 1 pra 8, vou mostrar em detalhes pra vocês Essa miniatura pra montar, vinha fácil que você comprava na banca, no shopping, você ia nas livrarias Ia montando, ia chegando na tua casa em etapas Eu tô aqui com a miniatura do Betão, vou mostrar pra vocês que tá lindo, ó o palão amarelo SS Esse aqui é o modelo SS, vem com as faixas, 4 cilindros em linha, não é a versão 6 caneco, mas é uma versão bem legal Versão que eu gosto, a Salvat capricha nos detalhes, SS escrito aqui, Chevrolet, Opala O carrinho parece um carro de verdade, realmente vou mostrar pra vocês que ele liga praticamente Acendem todos os faróis, né? O farol dianteiro e as lanternas acendem, que é bem legal E inclusive tem uma... esse aqui não veio no fascículo, né? Tem a Barbie aqui, a loira, ó a loira galera Veio uma Barbie aqui que ele colocou, e é tão da hora, dá uma ligada, ó A luz interna acende quando você abre a porta A luz interna dos dois lados você abre a porta Olha que legal Aí, boa Vai lá, ó Ué, acendeu não? Ah, só tem aqui, entendi Fecha aí, fecha Ah, que da hora, velho, acende mesmo Quando você abre as duas portas Ele acende, tem aqui Taposão dele? Olha que da hora, galera Tem até a paradinha pra você segurar o metal, né? Da versão real Pra segurar aí o capô Opaleira, ó, que da hora, galera Bateria, todos os detalhes Radiador, um monte de coisa da hora Os parabrins também mexem aqui Minucioso aqui a parada E tem também o porta-mala que abre O step aqui do Opala Grande pra caramba, cabe uma galera aí Eu sempre falo E não só isso, cara O volante também é estéril Olha o volante SS ali Você vira as rodas Olha que legal O volante, ele também vira acompanhando as rodas O que mais me impressionou também É que você pode girar a manivela E funciona de verdade Aqui, ó, você, ó Gira Os dois lados Nas duas portas Você gira Manivela sobe E desce o vidro Fora os detalhes em couro, né? No banco Imitando couro aqui O cinto de segurança Do rádio Tu acende ali a luz do painel E vou mostrar uma coisa bem legal, né? Que não tinha disponível em todas as versões Que é a música Do comercial da Chevrolet da época Essa música foi retirada da versão final Do fascículo Quando tiveram que cortar o chicote Só que quem manja de elétrica Consegue reativar Mas quem manja de elétrica Coloca o fio de volta Toca uma música Que não é pra todo mundo Ele adaptou um botão Manda Ela é bem baixa, tá? Até extintora aqui O negócio é animal Os bancos reclinam A Barbie Vai a loucura Mentira Que o banco vai pra frente e pra trás Que isso, cara? Que louco, galera Quebra sol ali Desce E abaixa Que da hora, galera Então a Barbie vai dar um rolê Esse foi o vídeo pra vocês Mais miniaturas Você se inscreve no canal Que eu tô trazendo Trouxe a F100 Que é lançamento da Salvat Esse aqui você só vai encontrar Provavelmente com quem já montou Não sei se vocês estão vendendo mais Mas eu trago aqui Unboxes de carrinho Um monte de coisa Miniatura Então deixa muito like E comenta aí